DJ Glenn Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Feito ou respeito, ó vagabundo? Eu sei que é difícil de entender, coração vagabundo Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma, eu te respeito Mas é melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma, eu te respeito Mas é melhor a gente Não falta a indecisão na mente Meu coração te ama, mas a minha canha é fraca Isso vai ser bem ou pior pra gente A alegria tá ausente Todo dia é briga errada Não deu certo, agora é bola pra frente Rei de festa, revoada Não quero mais que ninguém me atormente Por causa das atendentes Do escritório dos canais Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma, eu te respeito Mas é melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Não consegue entender o maloqueiro Não consegue entender o maloqueiro Fiquei solteiro Deixote na porta Dessa vez mais break Nike e Supreme na mola Foxta e decola Vida de achista Suas inimiga cola Só que as vezes a saudade aperta Só que tem mares que vem para o bem Seco as lágrimas com as putas de maca Tobói e Mareca com várias de cem Também falei pra pensar Viveram minha vida todo dia GTA Acordando sem preocupação Famoso Giro Night Live Qual é o peão? Na coxa botei no corpo todo Rico bem novo Não quero volta e ela se joga pro break Uh, quem vem desse lado é o Igor Guilherme Planeta um beat e eu vou nessa tese Me bloquear é fácil, quero ver se tu me esquece Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Como eu te respeito Mas é melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Como eu te respeito Mas é melhor a gente terminar Na minha mente faça várias merda Puta droga e festa que me cerca Na minha casa a dama que me espera Mas não sei se eu volto nessa noite Baby eu não sei se eu volto Hoje cê sabe mas não confesso Que a rotina não combina e fica nessa Cortar as relações é o melhor que se resta Mas não sei se eu volto nessa noite Eu não vou voltar Tô tirando feras do amor Ou porque ela me provocou Liga os brother que porra cê estou Chama elas pro salseiro Que eu tô afim de caô E isso é só um desabafo Põe no beck vou dar uns tragos Que eu cortei a relação mesmo Cortei minhas relações com ela Eu cortei as relações com ela Eu cortei as relações com ela O 2KM é bem pertinho amor Eu vou buscar aquela mina que mora ali nos jardins E só por um instante vou esquecer de tudo E afogar a tristeza num copo de Renesi Viver de novo aquilo que vivi Madrugada na fazca Vala ouro e sala Mulher pro ouro pra já disparar A 180 sem chegar balada Oi festinha com as putas Oi festinha com as vaches Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas melhor a gente terminar Não consegue entender o maloteiro, eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito, calma, eu te respeito Mas é melhor a gente terminar DJ Planet DJ Planet Surfing on the beat for Cycle É o bravo, feito a chique Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?